Ela perguntou, ela tá viajando, ela tá viajando, você contracenava com o personagem da Elisabeth Sabala, que fazia o papel de uma chaêchea crete, que na real seria, eu acho que tipo, a Rita Gaudillac, eu acho que foi montada mais em cima da Rita Gaudillac. E aí você estava lá, belíssima na Globo, bela, linda, formosa, no auge da sua carreira. Aí vou pra Fazenda. E por que você resolveu aceitar o convite da Fazenda naquele momento? Ha, ha, ha. Foi ao contrário. Foi assim, a novela, eu tô com a Elisabeth Sabala fazendo com ela, conversando com ela, todo dia eu ia na gravação, tá, vamos, vamos, vamos. A Elisabeth, maravilhosa, incrível. E nada de ninguém convidar a titia pra ir pra novela. Sim. Nada de ninguém convidar a titia pra ir pra novela. Aí apareceu a Fazenda. Aí assinei o contrato da Fazenda. E você sabe que lá você não pode abrir a boca pra falar pra ninguém que você tá na Fazenda. Aí, faltando, acho que 15 dias pra ir pra Fazenda, eles me chamam pra gravar. Aí a Fazenda, não deixa gravar aí, eu peço, deixa, pelo amor de Deus, e não deixa, e deixa, e deixa. Acho que eles falam assim, não, vamos sacanear a Globo, deixa a Rita ir gravar. Aí eu fui gravar, aí queriam mais. Aí eu inventei que eu não ia poder gravar mais, porque eu ia viajar pro exterior pra fazer show no exterior três meses. Tô fina, né? Olha o que eu inventei na Globo. Aí bota a novela e Fazenda no mesmo horário. Ha, ha, ha. Olha só. Você era concorrente de você mesma. No ar em dois, quatro, 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 quatro. Tava suja na Globo, né? Mas graças a Deus o pessoal entendeu, não fiquei suja. Não, não é, eu acho que na hora soltaram, que tavam tudo puto da vida comigo, mas... E sacaneou foi a Record. Se você... Nem a Record me sacaneou, é. Na real foi a Record porque eles me largaram... Não, vai, deixa ela gravar. Sim. Né? Claro, podia ter mais projeção pra... Mas em nenhum momento, quando tava rolando isso da Amor à Vida, da novela na Globo... Ninguém convidou pra gravar. Mas aí você não pensou, falou assim, não, peraí gente, olha, não vou pra Fazenda e vou focar na novela... Não, porque eu não tava aparecendo. Eu não tava aparecendo. Eu não fazia nada, nem tocava no meu nome. Que louco. Hã? Microfone, gente. Eles tiveram que limar o seu papel, teve o casamento dela... Ah, e botaram uma outra chacrete. E aí tiveram que limar o seu personagem. Que não era o personagem, porque a meu personagem só apareceu, acho que seria... Eu gravei três dias só, aí eles queriam mais, aí foi quando eu já disse que eu não poderia mais, que eu ia viajar pro exterior. Agora se a Record te chamasse de novo pra fazer a Fazenda com alguns integrantes que já passaram pela Fazenda, você faria de novo? Agora faria. Agora faria. Agora eu faria.